Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox? Porque eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom vagabes ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, manos, pra começar eu já quero falar então de possíveis skins da próxima temporada, do próximo capítulo. Porque no vídeo de ontem eu comentei sobre o possível mapa do capítulo 3, que pode já ter sido vazado pra gente há um tempo atrás naquela concept que eu tinha comentado. E agora eu vou falar especificamente de algumas skins que podem aparecer no próximo passe. Bom, começando então falando do Homem-Aranha, que eu já tinha falado aqui no canal. Ele provavelmente vai chegar no próximo mês do jogo e isso já tá sendo confirmado pelos leakers. A gente não pode ainda confirmar 100% porque a Epic em si não falou nada sobre isso. Mas tudo indica que sim, o Homem-Aranha vai ser lançado. E lembrando, o filme dele vai estrear nos cinemas na metade do mês mais ou menos. A temporada lança no começo de dezembro. Então pode ser que o Homem-Aranha não faça parte do próximo passe. Ele pode ser lançado somente na loja, tipo uma semana depois do lançamento do capítulo 3. Mas o meu palpite sincero é que o Homem-Aranha pode estar no próximo passe sim, manos. Levando em conta que nas últimas temporadas sempre tem pelo menos uma skin de parceria, né? A Epic Games sempre colocando aí. Então quem sabe o Homem-Aranha, já que é parceira com a Marvel, logicamente, pode ser na skin escolhida, vou dizer assim, pra fazer parte do próximo passe e isso realmente faria muito sentido. Só que, né, só pra falar aqui que o Homem-Aranha, se não entrar no passe, ele vai chegar na loja aí logo em seguida. E, manos, outra skin que eu separei aqui também é o Fundação. Eu não vou falar muito sobre ele, né? Porque, tipo, ele já apareceu já faz certo tempo aí na história do jogo. Eu tinha comentado que ele ia ser lançado na temporada passada, nessa temporada, e até agora ele não chegou. E, manos, o meu palpite é que se ele não chegou até agora na loja, pelo menos, ele vai ser uma skin de passe. Também não foi lançado nessa temporada, não foi na temporada passada. Então será que finalmente o Fundação vai chegar no lançamento do capítulo 3 do passe de batalha? É uma possibilidade. Mas eu não coloco, né, tipo, como o Homem-Aranha, eu acho mais provável o Homem-Aranha chegado com o Fundação no passe, já que o Fundação, né, como eu disse, foi vazado já faz um certo tempo e até agora ele não chegou, né? Então quem sabe a Epic Games vai guardar o Fundação pra, sei lá, daqui umas 5 temporadas ainda, né? E, manos, olhem só, a terceira skin que eu coloquei aqui, essa aqui eu também coloco aí minha mão, dizendo que ela pode ser lançada no próximo passe, que é o Cogumelo. Bom, aí você me pergunta, como assim esse Cogumelo? Como assim, né, ele vai ser lançado no próximo passe? Porque, tipo assim, essa skin dele foi vazada já faz muito, muito tempo, né? Aí você me fala, ah, então ele pode chegar a qualquer momento. Realmente, só que, manos, o Cogumelo, ele chegou somente no mapa dessa temporada sendo um NPC. Na temporada passada, na outra, ele não tinha aparecido. Levando em conta, né, que essa skin foi vazada há muito tempo, agora apareceu com um NPC, eu acho que a skin vai ser lançada super, super em breve. Meu pop-it é que vai ser de fato na próxima temporada. Mas, é como eu falei pra vocês, ele pode muito bem, né, ser lançado na loja, assim como o Meu Meu Aranha, né, não ser lançado no passe, mas, né, quem sabe uma skin, né, que a Epic Games já dando dica pra gente, né, colocando no mapa, que vai ser do próximo passe de batalha, é uma possibilidade aí também. Claro, né, que tudo que eu falar aqui de skin, né, não é 100% confirmado, afinal, obviamente, a Epic Games não vai, né, confirmar uma skin do próximo passe. Tudo que eu tô falando, né, são apenas aí teorias, skins vazadas e tudo mais. E a última que eu separei aqui, que eu acho, né, que é a menos provável que vai ser lançada no próximo passe, mas eu quero comentar também, é a Brilliant Bomber. Eu, inclusive, né, falei sobre ela recentemente no canal, que ela foi vazada há mais de 2 anos atrás. Ela foi vazada no finalzinho de 2019 e até hoje não chegou no jogo. Ou seja, ela ficou o capítulo 2 inteiro nos arquivos e não foi lançada, tá ligado? Então, será que a Epic Games finalmente vai lançar essa skin na próxima temporada no passe? E eu acredito que não, né, porque eu não sei se ia ficar tanto tempo assim. É uma skin também, né, de certa forma, bem simples. Então, geralmente, a Epic, né, coloca a skin no passe um pouco diferente, né, personagens diferentes. Essa skin, né, já tem, tipo, várias versões no jogo. Então, eu não acho, né, que seja o caso. Mas, né, como é uma skin vazada há muito tempo, eu acho interessante, né, comentar sobre ela, né. Vai que ela seja lançada, eu já vou ter comentado nesse vídeo aqui. Então, tá aí, né, menos as 4 skins que eu separei aqui, que podem chegar no próximo passe, né. Brilliant Bomber, com certeza, é menos provável. O Homem-Aranha, eu coloco, né, como o mais provável de todos esses, tá? Pelo menos é a minha opinião. Enfim, né, fica à vontade pra comentar aí embaixo a sua opinião também. Se você acha, né, que faz sentido ela chegar no próximo passe ou não, né, pode comentar a sua opinião aí. E, gurizada, só porque eu falei do Homem-Aranha, agora há pouco foi vazado as sessões da loja de hoje à noite. E olhem só, uma das sessões se chama Nick Fury, exatamente. E esse personagem da Marvel, né, então, vai ser lançado hoje à noite na loja. A skin não foi vazada, tá, então a gente não sabe qual versão vai chegar. Se vai ser a versão dos quadrinhos ou a versão do Samuel Jackson, né, que é dos cinemas, aí e tudo mais. Mas, enfim, né, fique ligado, essa outra skin da Marvel vai ser lançada hoje à noite. Ele vem sendo comentado já faz muito tempo, né, desde a quarta temporada, né, tinha especulação dele chegar no jogo. E, finalmente, ele vai chegar agora no finalzinho, né, do capítulo 2, hoje à noite. Então, daqui a pouquinho, fique ligado na loja, ele vai ser lançado, beleza? E, rapaziada, eu encontrei um vídeo no Reddit que eu achei bem engraçado, bem interessante, sobre um bug, né, se você levar os tubarões até a cidade do cubo, né, ali de onde fica a rainha do cubo. Bom, aparentemente, essa não é uma boa ideia. Não sei se esse bug, né, acontece sempre, acredito que não. Talvez muitos de vocês devem ter feito isso, né, mas, né, fique esperto, se você levar um tubarão até a cidade do cubo, pode acontecer o que acontece nesse vídeo aí. Conferem só. Bom, deu pra ver que o tubarão, né, queria se divertir ali pulando na cidade do cubo e, simplesmente, né, largou de mão ali o cara e saiu voando. Felizmente, ele não morreu, né, ou, infelizmente, aí, porque ia ser engraçado se ele tivesse morrido. Né, mas, enfim, ele acabou não morrendo, né, pelo menos aí com um dano de queda. De qualquer forma, né, tá, então, né, pelo jeito, os tubarões preferem, né, ficar pulando ali na cidade do cubo ao invés de ficar te ajudando, né, a se mover. Então, né, só ficar esperto caso você gosta de andar com os tubarões aí pelo mapa. E pra finalizar, mano, nos comentando sobre um problema, né, em relação às Pedras Sombrias, ontem elas foram desabilitadas temporariamente, tá? A Epic Games avisou no Twitter, né, que todas as tarefas que exigem a utilização da Pedra Sombria podem, né, ser completadas utilizando o Bayakura Sombrio. Então, se você não encontrar, né, a Pedra Sombria na partida por conta disso, até o momento não foi solucionado, então elas continuam, né, desabilitadas. Se você tem alguma missão, né, envolvendo a Pedra Sombria, né, você pode fazer utilizando o Bayakura Sombrio e levando em conta, né, que essa semana é mais fácil de encontrar. Você não vai ter dificuldade em encontrar aí nas partidas também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe abaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou, então, né, das teorias que eu falei, né, sobre as quatro skins que podem chegar no próximo passe, né, logicamente que não é nada confirmado. Pode ser que nenhuma delas vai chegar, de fato, né, no passe aí do capítulo 3. Mas, enfim, né, comenta aí se você acha que tem outra skinia que é possível chegar na próxima temporada. Vai ser bem legal, né, ler aí as teorias de vocês também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!